Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos fazer um passeio pela minha estante. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos voltar a um tema que eu gostava muito de gravar aqui para o Criarte, que é um passeio pela minha estante, a bibliografia que eu aconselho e que eu uso para criar os vídeos do Criarte. Ultimamente não tenho gravado muito destes vídeos. Porquê? Porque eu mergulhei assim de cabeça inteiramente do barroco, então não tenho muito mais para mostrar-vos. Terminámos o barroco no mês passado com o mestre Valentim, um grande urbanista do barroco brasileiro. Nós terminámos e eu agora o que é que fiz? Tirei assim um mês para pensar noutras coisas. Claro que nós vamos continuar com vídeos, vamos continuar com o recocó dentro de muito pouco tempo, mas agora eu quis ler por prazer, não é que o barroco não seja um prazer, mas ao fim de um ano e meio eu apetecia-me ler outras coisas. Apetecia-me pensar noutras coisas. Vamos ter vídeo muito em breve acerca da teoria das cores e da história da cor na arte. Ou seja, são temas que me dão prazer pensar neles também, para parar um bocadinho e depois então vamos mergulhar no recocó. Mas hoje então vou-vos trazer um livro e não é um livro de estudo, não é aqueles livros que eu uso para fazer um vídeo, para fazer uma análise de obra, para mergulhar a fundo agora no recocó, que já tenho ali uma pilha de livros. Vocês me seguem no Instagram, de certeza que já perceberam isso. Hoje vou-vos trazer um livro que é uma delícia para passar um bom pecado. É uma delícia para quem gosta de literatura, é uma delícia para quem gosta de arte e em especial é uma delícia para quem gosta de barroco. Está tudo ligado. Chama-se Adoração. Esta obra é muito, muito, muito bem disposta. Ou seja, a mim põe-me bem disposta. Não é que seja um livro cómico de todo, não é. Mas a mim põe-me muito bem disposta porque é uma forma muito interessante e diferente de perceber, de fazer uma análise de uma obra do Caravaggio. A Adoração é uma obra do Caravaggio que desapareceu, foi roubada em Itália há pouco tempo. Eu já falei nisto num vídeo que aqui fiz. E este livro conta a história de como ele se inspirou e como ele pintou a obra, as suas técnicas e ao mesmo tempo tem uma ficção lá dentro. Na verdade tudo isto é ficção porque não sabemos exatamente se as coisas passavam desta forma. Mas somos levados a crer que sim. E para além das técnicas de Caravaggio, das técnicas de pintura e da vida de Caravaggio, temos então uma parte mais ficcionada que é acerca de uma senhora que anda por ali envolvida com a polícia e a camáfia. O autor desta obra é Cristina Drius, que nasceu em Lisboa em 1969. Ela é licenciada em Direito e escreveu este livro. E a história é a história de uma rapariga, de uma polícia, da máfia e também do Caravaggio. A editora é a Teorema e é um livro de 2016. O Caravaggio após ter assassinado um colega pintor numa rua de Roma, acaba por ser condenado à morte e foge de Roma. Portanto nós sabemos esta história toda. Porquê? Porque nós temos vídeo aqui no nosso canal acerca do Caravaggio. Vou deixar aqui o card para vocês irem lá perceber tudo. Portanto ele foge. E durante esta fuga ele vai se refugiar durante uns tempos a Sicília. Portanto isto em 1609. Ele passa aqui uma curta temporada e enquanto está a aguardar o perdão do Papa. E é neste período que pinta então a Adoração, que é esta obra que estamos a ver. Esta obra foi pintada para o Oratório de São Lourenço em Palermo. Infelizmente em 1969 esta obra foi roubada. O livro vai oscilar então com a história entre os tempos em que Caravaggio pinta a Adoração e a vida da Antónia, que foi uma menina que nasceu no ano do roubo da obra. Em 92 ela testemunha um assassinato brutal pela máfia numa praça da cidade de Roma. No meio disto encontramos o comissário da polícia Salvatore Amato, que encontra a Antónia para a interrogar. Não acerca do homicídio, mas sim acerca do roubo da obra. De um lado temos o crime da máfia. De outro lado temos a descrição da técnica de pintura do Caravaggio. Portanto, quem gosta do backstage, de saber como é que as coisas eram feitas, como é que ele usava a técnica da luz, como é que ele usava o seu chiaroscuro, o tenebroso, tudo isto vem aqui descrito de uma forma muito leve, muito simples. Portanto, de forma fácil nós percebemos as técnicas de pintura do Caravaggio, as suas histórias com os seus modelos, a sua história da sua fuga dos seus crimes, está tudo aqui de forma resumida e muito interessante. E também de forma ficcionada, porque colocam-nos aqui o Caravaggio vivo, não é verdade? Com todas as suas preocupações e amores e enfim. E por outro lado temos então o romance policial, para quem gosta, que é o romance da Antónia, não é verdade? Que se vai ver envolvida numa grande história. Não vos vou contar ao fim para não estragar, mas é assim. Eu gostei muito do livro. O livro não é meu, foi-me prestado por uma amiga minha que sabe que eu adoro, Caravaggio, portanto, eu só obrigada. Um beijinho para ti, que me emprestaste. É um livro de fácil leitura e para mim, que adoro barroco, adoro Caravaggio, mas estava-me a apetecer assim, uma pausa. Uma pausa na didática, uma pausa nos guiões, uma pausa nas referências todas, na busca de datas que eu andava a fazer, não é verdade? De checar fontes, descobrir mais coisas. Então, este livro é uma ótima forma de passar essa pausa. Lê-se muito depressa, eu já o li, o li-o entre dois dias, porque pronto, comecei a ler, gostei imenso e nunca mais parei. Aliás, vocês estão a ver ali atrás, que eu tenho outros livros que estou a ler. Porque ler faz muito bem à cabeça, não é verdade? Hoje em dia vivemos num mundo da era digital, eu também tenho os e-books, também consumo muito, porque é muito mais barato, mas há certos livros que nós gostamos de ter assim, com capa dura, com cheirinho a livro. Portanto, fica aqui a recomendação bibliográfica do Criarte de hoje. A Duração, um livro da autora Cristina Drius, da editora Teorema, um livro de 2016. E pronto, esta foi a sugestão hoje do Criarte, da bibliografia, do Passei pela Minha Estante, um livro para, que faz bem à cabeça, um livro para a gente se distrair um bocadinho das coisas sérias da vida. A Duração. Já sabem que, se tiverem alguma sugestão bibliográfica para mim, eu estou-vos a dar a minha, e se vocês também quiserem dar a vossa, deixem aqui nos comentários, ok? E digam-me se já leram A Duração. Se gostaram, tanto quanto eu gostei. Eu, na verdade, estou a ler dois ao mesmo tempo, eu vou-vos mostrar o outro. Nós já temos vídeo acerca deste livro aqui no Criarte, que é O Espelho do Mundo, Uma Nova História da Arte. Eu estava a fazer uns guiões acerca da cor no mundo da arte e estava aqui a usar muitas referências bibliográficas deste livro. Eu vou deixar aqui alguns no ecrã, o link para o vídeo que eu tenho acerca desta obra. Este livro é muito bom porque conta a história da arte de uma perspectiva mais global. Normalmente nós temos a história da arte de uma perspectiva mais europeia e este livro aqui faz uma perspectiva mais global. Fala de outras culturas que não é europeia, que nós não estamos muito habituados a ver. Temos aqui muita cultura islâmica, a cultura asiática, as culturas indígenas. Estava a ver aqui um capítulo muito interessante sobre Páscoa, a Ilha de Páscoa e as estátuas da Ilha de Páscoa, enfim. Muito, muito bom. Dois em vez de um, não é? Hoje voltaram duas referências. Ok, por hoje é tudo. Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais atualização. Não se esqueçam de fazer gosto nos nossos vídeos, de subscrever o nosso canal e se me quiserem apoiar para eu comprar muitos mais livros para vos falar deles, podem pagar um café, está aqui em baixo o link para me pagarem um café. Ou podem tornar-se membros do Clube Criarte e como membros do Clube Criarte vão ter direito a todos os guiões que eu faço aqui para os nossos vídeos. Por hoje é tudo. Fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!